O bicho vai tremer, o bicho vai pegar Sanfona vai gemer, o herão vai levantar Mulherada, bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero uma tristeza bem longe desse lugar Mulherada, bate palma, os homens batendo o pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Eu estou recebendo a visita aqui agora Do nosso amigo, do empresário Juliano Júlio Um dos diretores do Café Utam Juliano atualmente dirige a unidade BH, né Juliano? Estamos lá em Belo Horizonte já há 12 anos Participando do mercado de Minas Gerais Com a torrefação nossa aqui em Piuí E abrindo o mercado de Belo Horizonte já há 12 anos Estamos com uma venda bem significativa lá Ampliando o mercado da empresa Café Utam Onde a matriz nossa é Ribeirão Preto, São Paulo Ô Juliano, como é que está Café Utam no geral no Brasil? Hoje, graças a Deus, Café Utam é uma empresa já de 35 anos Onde a nossa família adquiriu ela há 16 anos Está com a nossa família E hoje estamos, segundo a BIC, né? Associação Brasileira da Indústria de Café Estamos hoje em 11º lugar a nível nacional Isso, para nós, é muito representativo Porque, dentre essas 10, 6 empresas São multinacionais ou com capital estrangeiro Então, para nós, temos uma empresa 100% brasileira E, principalmente, 100% mineira Atuando no mercado brasileiro, para nós 100% Piuíense Piuíense também 100% Piuíense Para nós é muito importante Graças a Deus Café Utam é um dos poucos que tem o selo de qualidade O selo de garantia da BIC Isso, hoje a empresa sempre procurou prevalecer pela qualidade do produto Adquirindo matéria de primeira linha Até 200, 300 defeitos E hoje já a empresa sempre teve o selo a BIC E há dois anos atrás nós adquirimos o PQC Que é Programa de Qualidade do Café Onde vocês podem ter certeza Comprando o Café Utam Vocês vão ter lá 100% de café arábica Com produto de excelentíssima qualidade O mesmo café no Brasil inteiro Piuí na TV já mostrou isso aqui em Piuí E a promoção, o arerê Como é que vai o arerê? Está bombando Isso, graças a Deus Nós estamos com a campanha aí Ela começou em março de 2008 Uma promoção arerê Onde nós estamos sorteando uma casa Num valor de 50 mil reais E mais dois carros E mais 50 prêmios A empresa Café Utam Ela sempre faz campanhas Nós fazemos campanhas De 4 em 4 anos E esse ano Nós estamos com o arerê Uma nova campanha Estamos fazendo um planejamento De fazer campanhas um pouco menores Mas anual Para dar mais força A marca que está no mercado Agora eu quero lembrar Que para você participar Você me corrija se eu estiver errado Para participar da promoção arerê Utam é prêmio para você Você tem que juntar Duas embalagens de 500 gramas Recorta ali a face da embalagem Ou 4 de 250 gramas E responde a pergunta Qual é o café que está sempre presente? Depois você coloca tudo isso no envelope E deposita em urnas Como esta aqui Urnas como esta Que já estão colocadas Nos principais supermercados da região E aí você vai concorrer A 53 prêmios Como disse o Juliano Uma casa, dois carros E mais 50 prêmios É isso Juliano? Isso mesmo Essa é a campanha nova Começou agora como eu disse mesmo em março O professor recortando duas embalagens de 500 Ou quatro de 250 Ou um rótulo da nossa linha Caputino, Caputino Light Ou solúvel E manda Deposita em alguma urna Que está espalhada Em nossos pontos de venda Ou para a nossa caixa postal Que está falada na embalagem Muito bem Então esse aí foi o Juliano Juliano Julio Diretor da Café Utam em Belo Horizonte Juliano, obrigado E agora Eu vou te dar Um brinde do nosso patrocinador Para você experimentar Guará A refrescância Com sabonquê de Guaraná Tá bom? Obrigado Tão bom quanto o Capeltan Não tão bom quanto o Capeltan Obrigado Um abraço, querido Muito bom Muito obrigado A Cavalgada de Abertura Da Expo Piuí já é uma tradição É sempre um evento muito empolgante Que agita as ruas da cidade E contagia a população com o clima Da maior festa popular do Oeste Mineiro Promovida todos os anos Pelo Clube do Cavalo de Piuí A grande cavalgada de abertura Acontece sempre na tarde de quinta-feira Da Semana do Expo A exemplo dos anos anteriores Contou com o reforço de numerosas comitivas De cidades vizinhas Reunindo aproximadamente 400 cavaleiros Muito bem, registrando a presença aqui Na vigésima nona Expo Do doutor Arnaldo Soares Alves Presidente da OAP Piuí Tudo bem Arnaldo? Tudo bem Luciano Está curtindo a festa? O que você está achando da primeira festa do Juninho Tumé? Excelente Como de sempre Uma programação a nível de Piuí E receptiva aos nossos grandes amigos visitantes Pois é E já falando em promoção Em evento Como é que está a programação Do evento da OAB O seminário da OAB Do dia 1º de agosto Sobre legislação eleitoral Como é que está? A programação já está toda De acordo com os conformes da nossa diretoria Evidentemente estamos aguardando Autoridades Prefeitos, vereadores e candidatos A essas eleições de 2008 Com certeza esse seminário Que tem como tema A infidelidade partidária e propaganda eleitoral Trará um grande benefício de cultura Jurídica, eleitoral A todos os presentes Obrigado, um abraço, boa festa O repórter que era de alto registro agora Outro momento marcante na Espo Piuí A solenidade de abertura oficial do evento O momento cívico Em que a diretoria do Sindicato Rural de Piuí Na presença de autoridades Convidados e visitantes Declara oficialmente aberta a festa O ato de abertura da Expo 2008 Manteve o protocolo dos anos anteriores Asteamento das bandeiras por convidados especiais Seguido dos pronunciamentos das autoridades E fechando A palavra do presidente do Sindicato Rural Juninho Tomé Que deu a largada na primeira Das três Expo Que acontecerão durante o seu mandato Inverno chegando Temperatura em declínio Elegância em alta Portanto é hora de fazer uma visitinha A fábrica de confecções Sol e Luar Aqui você vai conhecer Uma coleção de inverno exclusiva Com muito brilho, transparência, babados E alfaiataria Um charme Em Sol e Luar Você tem de tudo o que precisa Para atualizar seu guarda-roupa Para os meses frios Porque Sol e Luar É fábrica Pronta a entrega É varejo de confecções E tem ainda o ateliê Para atendimento personalizado Produzindo modelos exclusivos Sob medida E sem esquecer Que Sol e Luar Tem o menor preço da cidade Porque produz Aquilo que vende Com muito brilho 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 Com muito brilho